Não vou mais me apegar nessa novinha gostosa Ela sempre brota, ela sempre brota Ela sempre brota e pros cria joga chota Ela sempre brota, ela sempre brota Ela sempre brota e pros cria joga chota Ela tá louca de bala, louca de skunk Vai sentar pro monte hotel ou pro degelado mirante Ela tá louca de bala, louca de skunk Vai sentar pro monte hotel ou pro degelado mirante Ela brotou na ideia, louca de skunk Sabe que eu sou envolvido e quer sentar pra traficante Ela brotou na ideia, louca de skunk Sabe que eu sou envolvido e quer sentar pra traficante Ela tá louca de bala, louca de skunk, louca de bala, louca de skunk Vai sentar pro Monch Hotel, pro DG lá dormirante Vai sentar pro Monch Hotel, pro DG lá dormirante Não vou mais me apegar nessa novinha gostosa Ela sempre brota, ela sempre brota, ela sempre brota E pros cria joga chanta, ela sempre brota Ela sempre brota, ela sempre brota E pros cria joga chanta Ela sempre brota, e pros cria joga chanta Ela sempre brota, e pros cria joga chanta Ei Todd Broad, ei Todd Broad Solto o beat pela chacoalhagem ereta Esse é o Todd Broad, esse beat é muito bom Bom